Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX No vídeo de hoje eu vou te mostrar como pagar seus boletos, suas contas de água e luz através do seu aplicativo Nubank Se gostar do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal para ativar as notificações e deixar o like para fortalecer, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, primeiramente você vai logar aí no seu aplicativo da Nubank Bom pessoal, lembrando que para fazer essa operação você tem que ter saldo disponível, né? Vou estar consultando aqui o meu saldo Meu saldo aqui tem R$80,00 disponível Por exemplo, eu vou estar simulando aqui o pagamento de um boleto de energia E é muito fácil pessoal, nesse rodapé aqui abaixo Você vai vir aqui na opção pagar, né? Em seguida aparece pagar a fatura do cartão Pagar um boleto Aí você vem pagar um boleto Em seguida você vai ser direcionado para fazer o scanner do seu boleto, ok? Caso você não tenha o código de barra, você pode estar inserindo o código do boleto Vou dar um toque aqui, inserir o código do boleto Bom pessoal, após ter inserido aí o número do código de barras Você vem em continuar Aí aqui ele informa Você está pagando R$15,43 Do saldo disponível atual, que é R$80,00 na minha conta, ok? E aí ele vai informar mais abaixo aqui o vencimento do boleto Para quem que eu estou pagando e o nome do banco, ok? Confirmando tudo aí, estiver tudo certo, tudo ok Você vem em confirmar pagamento Em seguida você vai digitar a sua senha do Nubank, né? Aí a sua senha de quatro dígitos Em seguida aparecerá para você a mensagem Pagamento enviado Seu pagamento de R$15,43 Foi feito para Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia Aí você vem aqui abaixo Ver comprovante Em seguida vai abrir para você o comprovante Com a data da transação e o horário O valor que foi pago O nome da pessoa Agência, conta E aqui embaixo os detalhes do boleto, ok? Feito isso você pode compartilhar Esse comprovante Você pode estar salvando Onde você quiser, ok? Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente é esse Espero ter te ajudado aí É como pagar um boleto através do Da sua conta Nubank, né? Muito fácil, muito rápido E é bem prático, né galera? Que ele já te dá aqui o comprovante, né? Você pode estar salvando aí nas suas redes sociais Né? Ou até mesmo no seu aparelho Né? Muito bacana, viu gente? O vídeo de hoje é esse Espero ter te ajudado Se gostou não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E deixar o like para fortalecer nosso canal Tá bom? Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo